bora tubi, vamo malhar agora cadê? me dá bolinha aqui, dá bolinha bora, vai, vai meu tubi, vem é, vai, essa é vergonha peguei, vai, vai, ui vem cá, seu caba sem vergonha traz pra cá, rapaz vem cá, vem cá vem cá vem cá pega tchubi sem lamber o telefone sem lamber sem lamber sem lamber vem cá achou um cogumelo foi? achou um cogumelo? seu caba, dá o pé louro dá o pé e eu vou pegar essa bola e eu vou pegar essa bola traz tchubi traz tchubi oxa bola rapaz agora pega a bola, pega pega a bola pega a bola isso, como eu lhe ensinei puta que pariu pô tchubi, matou-me vergonha agora tchubi, matou-me vergonha agora